Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do André Mantovani TV. Esse vídeo pra gente falar das previsões dessa semana, que é uma semana especial pra maioria das pessoas, porque é a semana onde a gente começa com as nossas comemorações de fim de ano. Acho que independente da sua religião, da sua crença, já que o Natal é uma data cristã, espero que seja um tempo de perdão, um tempo de confraternizações positivas e verdadeiras, um tempo pra gente pensar no amor ao próximo, na empatia, pra gente acender a luz do amor no nosso coração. Mas, ó, não só essa semana, o ano todo a gente precisa ter isso. Essa data talvez esteja aí pra nos lembrar a importância desses sentimentos durante os demais meses do ano. Então, se você comemora o Natal, quero desejar um Feliz Natal, quero desejar uma noite linda aí na sua família e com aqueles que você ama. De repente você passa o Natal com seus amigos, com outras pessoas, não tem problema. O importante é que você entenda que o Espírito do Natal é um tempo de fraternidade, de perdão e de amor. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, Instagram, arroba André Mantovani, Facebook André Mantovani Oficial, tem TikTok também, André Mantovani TV. E se você também não é assinante do canal, não perca tempo, clica aqui no sininho, se inscreva, porque assim você pode receber sempre as novidades que acontecem aqui no canal, os vídeos novos, os conteúdos novos, tá bom? Meu WhatsApp e meu site estão aqui na descrição do vídeo pra você saber tudo sobre os livros, cursos online e atendimentos. E logo eu vou entrar de férias, mas eu vou deixar disponível o atendimento pelo WhatsApp. Então, até o fim de janeiro, se você tiver vontade de fazer uma consulta de tarô comigo, você pode fazer as consultas de WhatsApp ou aquele estudo astrológico, onde eu envio os áudios pra você, tá bom? Mas as consultas, que são com hora marcada, através de videochamada, só volto em fevereiro, tá bom? Então vamos lá. Eu vou embaralhar aqui, tô com o baralho cigano, e a gente vai começar com os signos de fogo. E os signos de fogo, a gente tem o signo de Ares, o signo de Leão e de Sagitário. Então vamos tirar uma carta pra cada um. Leão, aliás, Ares, Leão e Sagitário. Arianos, olha só a carta da âncora. Semana de estrutura, de estabilidade, prosperidade, progresso. Essa é uma carta que fala de êxito, que traz pra você a facilidade dos bons caminhos, e que você deve seguir com confiança e nada de fazer mudanças essa semana. Vai naquilo que está dando certo, dê continuidade aos seus projetos, mas não é hora de você iniciar nada. Hora de você ficar firme naquilo que é importante pra você e que você vem realizando até o momento. A carta da âncora também fala de segurança nos relacionamentos, segurança nas amizades, estrutura e segurança profissional e material. Então acho que os arianos vão caminhar aí pra esse final de ano com muito mais segurança interior, acreditando muito em si mesmo e conseguindo vencer os obstáculos. Isso é muito bom e eu tenho certeza que vai ser uma semana positiva. A âncora pra mim também fala de muita prosperidade, de melhora, de crescimento, de expansão. Isso não vai faltar na vida de vocês, arianos. Agora a gente vai falar com o leão. Leão, olha só a carta do coração que significa, que simboliza o seu signo. Essa é a carta que fala da generosidade, dos bons sentimentos. É a carta que fala do coração livre para sentir coisas boas, para vibrar coisas boas, já que o coração é a morada dos nossos sentimentos, é a morada das nossas verdadeiras intenções. Toda escolha essa semana, leão, tem que ser feita com o coração. Isso você sabe fazer bem. Não esqueça a sua generosidade e aposte nas relações, aposte no amor, na família, nos afetos, porque isso vai ser um combustível essencial pra você viver melhor, pra você viver com mais alegria. A carta do coração também fala da alegria de viver. Então, uma excelente semana para os leoninos, que estarão com o coração cheio de novidades e cheio de sentimentos bons e positivos. Então, boa sorte aí para os leoninos. Sagitário. Vamos lá, Sagitário. Carta dos lírios. Semana de bastante paz, das coisas fluindo, das coisas andando de um jeito positivo pela vida. Essa é uma carta que também fala que você deve ter confiança. Confiança no futuro, confiança no presente. E mesmo que você esteja esperando que algo aconteça, eu acho que é um momento de esperar sem ansiedade. As coisas vão fluir, já estão fluindo. Acredite no ritmo natural da vida, porque a vida tem sua sabedoria e vai trazer pra você, no momento certo, aquilo que você precisa e necessita. Eu sempre acreditei que a carta dos lírios falasse de perdão. Então, Sagitário, pode ser uma ótima semana pra você perdoar alguém ou perdoar alguma situação na sua vida. Seja do passado ou seja do presente, se desapega dessas coisas que não nos alimentam, pelo contrário, roubam a nossa energia e trazem muitas dificuldades emocionais. E a gente sabe que mágoa, ressentimento, é uma espécie de energia muito ruim que só atrapalha a vida, tá, Sagitário? Então, siga em frente, sem medo, com esperança e sem deixar o coração pesado. Boa sorte aí pros Sagitarianos. Bom, os três primeiros signos que a gente analisou aqui estão bem essa semana. Eu vou agora pro elemento Terra e aí a gente tem os três signos de Terra. Touro, Virgem e Capricórnio. Antes de falar com esses três signos, quero te lembrar que os meus cursos online estão disponíveis. Então, os cursos de Tarô, Baralho Cigano, o curso de Magia, o curso de Numerologia, esses cursos estão disponíveis na modalidade online pra você fazer de onde você estiver. E eu tenho certeza que você pode se desenvolver muito através desses cursos, ajudar a encontrar respostas, não só pra você, mas pra outras pessoas, e ter aí uma possibilidade de autoconhecimento. Essas ferramentas nos ajudam, essas ciências, essas artes, que são ferramentas de autoconhecimento, nos ajudam a encontrar mais sentido e mais felicidade, nos libertando de muitas amarras e nos dizendo como enfrentar obstáculos, e como vencer os obstáculos da vida. Entra lá no meu site, andreamantovani.com.br, o link tá aqui na descrição do vídeo, pra você já fazer a sua matrícula e começar o quanto antes a estudar espiritualidade, pra poder ter mais consciência e viver melhor. Tá bom? Todos os cursos têm certificado. Agora a gente vai falar com Touro, Taurinos, a carta dos ratos. Semana traz alguns cuidados, porque essa carta fala das perdas energéticas, da vampirização de pessoas que se dizem amigas e não são, e que poderão estar aí no seu caminho, sugando a sua energia. E olha, Touro, não aceite menos do que aquilo que você merece. Nada de ficar aceitando migalhas espirituais, emocionais, de dinheiro, no trabalho. Saiba reconhecer o seu valor e se coloque. Esta é uma semana em que você vai se sentir mais desgastado, sem energia, sem criatividade. Então você também precisa prestar atenção na sua saúde energética e também na sua saúde física. São dois cuidados especiais que você vai ter que ter nos próximos dias. Não é uma semana favorável pra novos negócios nem pra investimentos. Cuidado, inclusive, pra você não sofrer nenhum tipo de perda. Semana de alerta para os taurinos, então. Virgem, vamos ver como é que fica aí pra gente? Carta do chicote. Semana pode ser um pouco mais difícil, porque você vai estar mais inflexível, você vai estar mais duro com você mesmo e com as pessoas. Carta do chicote também indica que você deve se posicionar, mas de uma maneira mais harmônica, sem agressividade, sem querer se impor a qualquer custo e respeitando a vontade do outro. Carta do chicote também fala que esta é uma semana onde você vai estar com muita vontade de vencer. Você deve aproveitar essa ambição de uma maneira positiva. Nada de deixar que os outros controlem sua vida. Faça você as suas escolhas e assim você vai viver melhor. Tá bom, Virgem? Eu sempre acho que a carta do chicote é uma carta de força interior, mas ela também é uma carta de agressividade, de raiva, de autoritarismo, então a gente vai ter que colocar as coisas na balança para não exagerar nem de um lado nem de outro. E, principalmente, não se deixe ser dominado. Esse é um momento para a Virgem fazer as próprias escolhas, aceitar e viver as consequências da maneira mais clara possível. Então vamos seguir agora para Capricórnio, o último signo de terra. Capricórnio, melhor carta do baralho cigano para você, carta da cruz, trazendo felicidade, trazendo vitória, trazendo alegria. Essa é uma carta que também fala das boas realizações de uma semana de coroação. Esteja em contato com o bem da vida, esteja em contato com a espiritualidade, com o que o universo tem de melhor para te dar. Assim, você vai conseguir vencer os obstáculos e a cruz traz sempre um momento de vitória e de felicidade depois de uma fase de sacrifícios. Nada do que você lutou, nada do que você buscou foi em vão. Você vai conseguir vencer os obstáculos e vai conseguir chegar onde você deseja, Capricórnio. Uma das melhores semanas para o signo de Capricórnio. Olha só, essa semana, né? Sol já vai entrar em Capricórnio e isso reforça essa energia positiva para vocês. boa sorte que vocês tenham uma semana incrível aí pela frente. Bom, falamos então com os signos de Terra. Agora a gente vai para os signos de Ar, que são aqueles signos que a gente já conhece. Gêmeos, Libra e Aquário. Geminianos, carta do navio tem mudanças a caminho. Elas serão um pouco mais lentas do que você gostaria, mas essa é uma carta que fala que as coisas estão se movimentando e que as mudanças interiores, elas são mais do que necessárias para você. Então, acho que chegou a hora de você entender qual é o norte que você quer dar para a sua vida. A carta do navio diz que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E não é o seu caso, porque a carta do navio fala que você pode se direcionar e que essas mudanças interiores vão te levar para novos horizontes. Essa é uma semana que favorece as viagens para os geminianos trocas de experiências, de contatos com pessoas distantes e é uma carta que fala de boas mudanças no campo afetivo, trazendo alegria, trazendo entusiasmo, trazendo mais felicidade para vocês. Então, gêmeos, aposte naquelas pequenas mudanças, mas que poderão fazer toda a diferença para que você chegue onde você tanto deseja, para que você tenha clareza de onde você quer chegar. E mesmo que a viagem pareça longa, o importante é começar, é dar o primeiro passo. Mas, a carta do navio fala de uma mudança afetiva, inclusive, afetiva emocional, uma mudança para melhor, um pouco lenta, mas que vai ser muito benéfica na sua vida. Boa sorte aí para você, gêmeos. Libra, carta da criança, esta que é uma carta que fala de novidades, de leveza, é uma carta que também traz a espontaneidade, a sinceridade, pede para você levar as coisas com um pouco mais de tranquilidade, mas sem esquecer a sua responsabilidade. Libra, trazer a sua criança interior para brincar na vida é muito saudável, mas você deve permanecer com responsabilidade, você deve permanecer com consciência do que é, de fato, a sua parte dentro de uma situação. Não deixe nada para depois, evite ficar deixando as coisas para depois. Então, esse é um momento fundamental para você trazer leveza para a sua vida, Libra, não vai esquecer disso, porque essa é a lição da semana, leveza com responsabilidade. Poderá chegar alguma novidade no seu caminho que vai te deixar bem feliz e bem satisfeito. Abra seu coração para receber as coisas boas e novas que a vida pode te presentear. Então, Libra vai estar bem essa semana. Depois a gente vai para Aquário e olha que bom a carta dos pássaros, novos horizontes, hora de voar para mais longe. A carta dos pássaros também fala das viagens, das mudanças positivas, da alegria de viver. Fala que você deve ficar mais atento ao Aquário, às pequenas coisas do cotidiano, trazer esse sentimento de gratidão, procurar as pessoas que pensam e que partilham das mesmas ideias que você, buscar o seu ninho. Então, nada mais apropriado do que você buscar pelos verdadeiros amigos, pela família e levar esse sentimento positivo na troca dessas experiências com essas pessoas. A carta dos pássaros fala de alegrias, fala de novidades, você buscando novos horizontes e esses novos horizontes podem ser, inclusive, horizontes interiores daquilo que você precisa, deseja e quer realizar no seu caminho. essa é uma semana muito positiva aqui para os signos de ar, então a gente tem tantos gêmeos, Libra e Aquário com cartas muito boas, acenando por mudanças, tranquilidade, alegria, felicidade, tudo que a gente espera para uma semana como essa, onde muita gente às vezes está se preparando para viajar, para curtir as férias, para estar com a família, com os amigos, então uma ótima semana para todos os signos de ar, que são esses que eu acabei de falar e inclusive para Aquário que é o que a gente terminou de analisar aqui com o baralho cigano. Agora a gente vai para o elemento água, que é o elemento que traz os signos de câncer, escorpião e peixes. Vamos lá, cancerianos, a carta. Esta é uma semana de notícias, você vai receber notícias vindas de longe, você estará com a sua comunicação muito clara, muito objetiva, então é uma semana muito legal para você estabelecer diálogos, conversas importantes, dizer o que você sente, ouvir o que os outros têm a lhe dizer. A carta é uma carta de comunicação, é um símbolo de comunicação no baralho cigano e isso estará em alta para você, câncer. E se você está esperando alguma notícia, algum convite, uma novidade, espere, porque ela vai chegar essa semana trazendo para você inclusive insights, sonhos, revelações, o que estava oculto poderá vir à tona, a verdade vai prevalecer e isso pode deixar a sua semana bem mais interessante. Então, boa sorte aí para os cancerianos que estarão cheios de novidades durante a próxima semana. Vamos falar agora com o escorpião, que a gente tem aqui a carta da montanha. essa é uma carta que fala da necessidade de você superar grandes obstáculos. Isso pode ser tanto do seu mundo interior como pode ser no mundo externo, material, físico e real, que é isso que a gente vive. Você precisa transpor esse obstáculo e você tem condições de enfrentar isso com perseverança, foco, racionalidade e discernimento, coisas que não são muito fáceis para o escorpião, que é um signo de água, que é um signo do sentir, das águas profundas. Mas a montanha diz que você vai conseguir superar os obstáculos, vai escalar essa montanha e vai alcançar objetivos muito especiais e muito significativos, inclusive na sua carreira e no seu trabalho. Uma carta que fala da necessidade de progresso, de você se superar, escorpião. Então, o que você precisa fazer para superar a si mesmo? Aposte nisso, porque é uma semana de realizações, mas você souber vencer os obstáculos. Então, eu sempre digo com esta carta que cada um vai ter a vista da montanha que subir. Então, você precisa subir alto, precisa chegar lá no topo, tá bom? Deixar a sua ambição mais clara para você mesmo. Agora, a gente vai falar com peixes, o último signo do zodíaco, e aí a gente tem aqui uma carta maravilhosa, que é a carta da árvore, trazendo para peixes as boas colheitas, os frutos positivos, a felicidade, a generosidade. Se você vai colher, nada mais justo do que ser generoso com aqueles que te amam, com aqueles que você ama. E esta é uma semana para você pensar também nas suas raízes, na sua ancestralidade, em quem veio antes de você, quem abriu caminhos para você chegar até onde você chegou. A carta da árvore fala de prosperidade, de ganhos, de lucros, de boas colheitas, e fala que toda vitória é bem mais saborosa quando a gente sabe esperar por ela, fazendo a nossa parte, trabalhando, plantando, regando, e seguindo cada vez mais longe com os nossos sonhos. Então é uma excelente semana para os piscianos no trabalho, com o dinheiro, na parte amorosa, com os amigos, e com aquelas relações verdadeiras que com certeza vão ajudar você a encontrar tudo aquilo que você deseja e tudo aquilo que você merece. A carta da árvore fala de colheita, de realização, de boa saúde e de longevidade. Então, boa sorte aos piscianos, aos signos de água, câncer, escorpião e peixes, que estarão bem essa semana também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, compartilhe, deixe seu comentário, é super importante você trazer a sua opinião para o nosso canal e compartilhando o vídeo você ajuda a nossa comunidade a crescer. Não deixe de me seguir nas redes sociais, todos os links das minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Tem meu livro novo, Tarot dos Anjos, publicado pela editora Pensamento, nas melhores livrarias ou então lá no meu site. Uma excelente semana e te espero com vídeos novos aqui no André Mantovani TV.